Oia, mano, é um clã novo esse aí, viu? E aí, senhor Tavares, boa noite. É, eu nunca... Mas se bem que os caras que mudam o nome dos clãs, que nem mudam de roupa, mano. A gente podia mudar o nome do nosso clã, pô. Ao invés de a gente mudar o nome mesmo, a gente só faz, toca as palavras, bota TIGA. O clã TIGA. É, pode ser TDH. Aí, Felipe, tô nessa florestinha aí, Felipe. Depois da florestinha, lá naquela delega. Aqui tem visão da floresta, não vê nada. Ah, cara. Lá naquela delega. É no prédio vermelho ali, ó. Não viu ninguém até agora. Tá matando zumbi, pô. É naquela direção ali, ó. No bunker. Mas eu vi um cara passando primeiro, depois do zumbi. Dentro do container. Saiu do container. Contei, né? É, entrou aqui, ó. Entrou no outro bunker. X, diferença da pôr, Felipe. Então ele deu a volta lá pelo outro lado. Ia entrar mesmo, mas só que... Aí, rouxado. Eu nunca manhã eu ia achar esse cara agora. Não, já foi. Não, foi eu não. Eu já fui. Ué, mas o cara morreu. Tem outros metros, pós. José, cuidado aí, que tem visão tua. Foi pra você, Jujô. Só que eu tinha visto outro cara na barraquinha verde, cara. E esse cara sumiu. Lá perto do prédio do arma? Lá perto do Jujô. O Jujô tá perto de mim aqui, Felipe. Eu marquei, cara. Na casinha verde. Não, cara. Se o cara tivesse vindo aqui pro Jujô, pô, eu teria visto ele. Tô tentando escutar aqui som de passo, mas se o cara veio aqui pro nosso lado, José, ó. Lá em Grichino. Tô vendo. No meio do aeroporto. Aonde? Marquei aqui. Esse aí pode ser o cara que matou o maluco. Boa, José, ó. Tá luteando, cara. Então, foi esse da... Não foi esse que matou, não, viu? Foi, não. Esse aí foi o cara que eu vi, pô, correndo. Um cabeça de guile lá. Ele, né? É. É. Então, foi esse aí que eu vi que tá mandando ele aí, pô, no aeroporto. Hugo, pronto. Tu tava aqui perto do José junto comigo. Não veio ninguém pra cá, né? Não. O cara tá... Olha. Dá torre, José, ou não? Não, isso é muito bom que eu aqui atrai. Matei. Eita. Tava na boca que é mesmo. Aqui, ó. Sabe por que foi que eu vi ele rápido? Tá escuro com sua pôr por causa do óculos. É, eu também. Eu vi um negócio brilhando na hora que eu mirei. Esse aí, acho que foi o cara que matou o maluco. O que o Felipe atirou. Não, não. Não tá se liciado. Mas ele tava atirando alguém. O que matou foi o... Buguei aqui. Aqui ele tava atirando, eu não sei. Mas ele tava atirando. Foi eu, tá? Tá. No zumbi. Cheio de zumbi aqui. Tá indo mais seco. Mas tá muito escuro aí, não vê não. Não vê não. Vem aqui. Voltei, minha filha. Vem aqui. Vou dar um abraço nela. Tá tudo ok aí? Que fofinho. Lá no... Nos hospitais. Gabriel, tu nunca vai te sentir esse prazer que tu não tem ovo. Pô, o cara quando não tem ovo não tem filho, não. É? Ou senão você faz que nem Felipe. Já casa com a manhã que já vem com três. Sou eu, tá? Achei uma pistolinha pra matar o zumbizinho. Mas o zumbizinho, não é o zumbizinho. Zumbizinho. Ó, o meu nome qual é? Gato doente. Tem uma homenagem a Gabriel. Aí Gabriel coloca o nome na minha homenagem. Aí deu... Eita, tomei. Aqui perto de mim. É daí de cima de você, é isso, Josel? Pô, o zumbi me cortou, mano. Mata esse corno aí, pô. Matou? Mano, o cara tá com o Felipe lá em cima. Vai matar o Felipe, ó. Caraca, Felipe. Quase que mata o Felipe, pô. O cara quase que mata o Felipe, mano. Tu não viu atrando ele, não? Eu vi... Por isso mesmo, o cara quase te mata, pô. O cara tava do teu lado. Eu ainda tirei do cara. Se ele passasse por ele, ele virou o patrão e começou até a atirar. Josel, eu quase matava... O cara tava em cima do bunker com ele, Umi. E após? Eu vi aqui, não era com ele pra cima do bunker. Qual é esse? É o casal? Eu tenho rocha... É, então tá procurando o cara, pô. Opa. Opa. Era um estilo silenciado aí. Isso era do outro lado do aeroporto, os caras que tavam atirando lá no hospital, lá. Rapaz, eu quase matava o cara, todo lascado, sangrando, zumbi batendo. E a gente que matou foi eu. Foi tu, é. Pra você que é membro do canal, eu vou colocar essa panguada do Felipe aí pra vocês. Vocês vão ver a câmera exclusiva do ADM como o Felipe pangua nesse lance. Felipe, seja sincero aí. Olha aí, Gabriel, o Tão fazendo aquelas coisas dele que faz contigo, Tão. Felipe, Felipe. Gabriel. Não, essa amostradinha. Acho que foi por isso que o Clebinho pegou antes de jogar aqui. Nunca, mas ele quis ir aqui. Como é? Não marca mais nem onde é que cai o drop. Tô falando, pô. O cara passou correndo aqui por mim agora. Foi pro banco de trás aqui, ó. Marquei o banco que ele entrou ali, ó. Mas por que não sei se o cara tem que ir pro banco de trás? Tu faz sucesso que tu tava bugado. Então, mas eu não consegui fazer nada, marcar. Não consegui fazer nada. Já passou do meu lado correndo. Ia acertando em mim, José, ó. Tá em cima, em cima, José, ó. Em cima do bunker. O que é? Segue do sábado, bota. Tô vendo. Exato. Mas eu tô. Tô vendo não. Matei. Aqui, ó. Ah, não é, passou do meu lado. Não tô fazendo nada, véi. A minha sorte que eu tava parado na mão. E eu tô com pouca munição, mano. E o que nós matou ali? Vocês lutearam? O cara tava colado com o Felipe, mano. O Felipe luteou? Eu lutei não, pô. Lutei não, eu fiquei todo... Eu fiquei lascado, pô. Josel, tu salvou ele, então? Eita, atirou em mim. De cima de algum lugar aí. Foi pertinho aí. Foi dali. O que tem sido do bunker da frente. Andou numa fia. Foi de cima. Tá vindo pra ele, tá embaixo. Por onde? Pra esquerda e direita. Aqui, cara. A minha marcação ali, ó. Tomei. Tomei, mas tô meio de outro, tá? Tu morreu a 500 metros. Morri de outro, é. Morri de outro. Chegou aqui, Josel, no corpo. Chegou no corpo. Não é doido? Já era. Tô. Adonai. Adonai. Adonai não me deu um supercado aqui. Pergunta se ele tem bala pra vender, Felipe. Rapaz. É falta de absurdo, né? Um negócio desse, né, Gabriel? Pergunta se ele vem de uma tacada. Pergunta se ele faz entrega a domicílio, Felipe. Não mandei morrer. O Romero vai ter pra ele pegar o luto dele agora. Tem um cara lá em cima do corpo do bunker no corpo do Felipe, mano. Caraca, parece que era nosso, cara. O cara passou na nossa filha. Boa. Caralho, cara. Eu já ia subindo pra matar o cara. Morreu esse Hugo? Nada. Matou ele? Não matasse? Não, cara. Por que não fala que não matasse, porra? E eu, como é que... Oxi, tá em choque, é o Hugo? O que é que eu tenho que matar? Que eu aposto o Hugo no nome dele, porra? Foi você que atiraram, né? Foi, foi, foi. Eu parei de atirar pra não te matar. Como é que eu matei se você não sequer aparece o teu filho aí, porra? E lá deu tempo. Na hora que eu matei o cara, parece que eu matasse o filho, mano. Ué, porra. Fala, porra. Fala que o cara tá vivo. A gente não sabia que o cara tá vivo, não, porra. Você disse comigo, 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 atirou. Eu ia lá saber se você tem matado e desmaiado o cara. Mas o cara já jogava o José mesmo pelas árvores. Quebrou até a tua perna, foi? Mas eram dois caras, eram na esquerda e um na frente. No começo do vídeo dá pra ver os dois, porra. Porque eu imagino que tá rodando, mas dá pra ver os dois. Tu tá correndo aí, pra onde? Vem cá, José. Para aí, então, é. Hugo. Oi, oi. Cadê o Hugo? Oh, aqui é o Aldinho, cara. Tá de arma? Eu te lasquei pra você que era doentinho. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, José, tem pouca munição. Tem pouca munição, mas tá aí. Ah, eu vi um cara passando ali em cima, Felipe. Ó, mas muito... Só um pouquinho da cabeça dele. Só a cabecinha. Tá no outro. Eu vi, ó. Tá lá em pé. Boa, José. Uma dele também. Quem atirou o Ciciliciador? Foi o Felipe, né? Foi eu. Foi. Reiniciou o servidor. Era muita pretensão minha acertar esse tiro, mas... Só acerta quem manda, né? O cara ainda parou ali, mas ali não ia passar, não. Saiu pra ter que entrecrestar e já arrumir quatro armas. Nunca foi tão fácil. Deixa eu pegar aqui. Corvo é pra... Achar o bagulho pra tu. Hum, vai ter uma shiteczinha por ali, ó. E o Hugo, já logou? O Hugo, acho que tá comendo. Tá comendo, Pedro. Paraí, isso. Tome. Pare, filho. Essa arma é muito boa. Acertou, derrubou, mas... Você atira, ela dá um coice muito grande. Você não sabe onde acertou. Vai, tô vendo ele. Nas barracas. Tá. Tá dentro de uma tenda daquela ali, eu acho. Acho que foi ele que atrevei tu, Gabriel. Tô vendo. Onde? Na frente das barracas. Matei. Matei um sanguílio, tá? Eu de preso, né? É. Acho que eu tinha visto. Eu tava compensando demais. Ele tava vindo pra ir pras barracas. Aê, ele passando. Com o zumbi atrás. Ia mirar lá agora, né? Ele tá indo ou tá vindo? Tá peladinho. Tá vindo, tá vindo. Pra direita, subindo um boco. Tá peladinho, tá... Sem nada. O veneno, homem. Não o vejo. E as tiras tão pra cá, mano. Pacho, pega a tua direita e vem pra nós. Não passa aí, não. Que tá... A gente contou 18, só em dois clãs. 17. Eu achei que aquele pradinho deve ter ido lá nas barracas. Eita, eu vi alguma coisa passar aqui. Acho que é aquele caraca lá. Ó, um guile. Fugile aqui, mano. Na minha frente. Tô indo aí. Caraca, eu perdi a minha zumbi aqui. Matei aqui, um. Mateu aqui. O zumbi sumiu? Não, encontrei. Ah, olha. Não sei como é que ela foi parar... Dentro da mochila. Supo... E quem disse que eu lembro de foi mais? E quem disse que eu lembro? Burando a pista, foi? Foi. Ele tava entrando na... Aqui, ó. PKM. Cantil seco, porra, mano. Tô indo pro Hugo, hein. Você não viu, não, Hugo? 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 Marcação, ó, logo. Pra esquerda. Tava passando lá. Eu vi, eu vi. Entrou na floresta. Caraca, tava aqui... Tava mutado, pensei que... São dois, são dois. Já tirei. Eu vi um na esquerda da tua última marcação. Pra cá, o outro eu não vi não. O outro tava onde? O outro tava subindo aqui. Cuida daí, Gabriel. Já tirei no cara, mas já tirei muito atrás. Passou na minha marcação. Tô vendo. Passou aqui. Tá vendo pra mim? Tá nas pedras. Tá parado, Gabriel. Passou por ti. Aqui. Aqui é onde, porra? Marcação. Pachudo tem visão, não? Não, ainda não. Passou pelo... Pelo Gabriel. Ah, tô vendo. Pinga. Vai indo direção ao Gabriel de novo. Tô vendo. Errei. Boa, pachudo. Ah, foi o Gabriel. Agora, recua, recua que tem que ter outro. Vem, Gabriel. Mas o que eu tinha visto primeiro, ele não tava de guile, não. Ó o peladinho chegando. Eu acho que ele vai no corpo. Pelo caminho que ele veio a primeira vez, Hugo. Passou pra cá, ó. O caminho que ele seguiu a primeira vez. Tá indo pra ti, ó. Não vem mais, não. Engaixando munição no cara, munição boa. Passou pra mim aqui, a minha direita. Olhando pra mim, ó, logo. Passou pra onde? Atrás de mim. Em direção aqui à torre do Livoni. Exato com as costas aí, pachudo. Aí em cima um... É, eu tô... Eu tô olhando aqui pra onde o outro tava vindo. Porque... Escutando. Tem um aqui perto de mim. Eu também escutei. Mas olha, rapaz, pra onde ele veio, mano. Certinho. O cara tava cheio de arma, vamo. Opa. Aí você, pachudo? É. Matou. Matou. Tá ligado. Eles vão chegar aí todos agora. Rapaz, vocês tão vendo, galera, como eu tenho sorte os caras acharem minhas árvores? Caraca, mano. Eu peguei o luto desse aí, que eu matei. Eu sou morto agora pelo ir lá na estrada. Eu escutei a arma. Eu também escutei. Foi muito perto. Eu tenho uma sorte da pila, mano. Pros caras... Pros caras... E na árvore que eu tô, cara. Antes de ontem mesmo, teve. Ó, a gente tem que dar uma volta... Pra ir pro helicóptero. Deixa eu abrir aqui a marcação do helicóptero. Ah, mas essa treta aqui é... É... Grossov, não é? Não, pô. Grossov é aqui atrás... Ó, onde é Grossov? É ali, ó. É, eu tô vendo. Esse estilha lá em tease. Opa, atiraram aqui. Foi eu. Aí, Gabriel. Vai te lascar, pô. Peraí que eu tô trocando a senha da base dele aqui, Hugo. Obrigado. Ué, Pachuto. Abre e fecha. A porta na minha cara. Vamos lá na safe comprar munição. Tô sem munição, cara. Eu gastei munição demais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.